Em 1974, Judas Priest lançou seu álbum de estreia, o Roca Rola, e não conseguiu as vendagens e repercussão esperada pela banda. Sendo assim, dois anos depois, lançaram o segundo disco chamado de Seven Winds of Destiny, um disco mais pesado que seu anterior, contendo algumas canções que se tornaria hits da banda, como a Tyrant. Confira neste vídeo a história e análise desse álbum que nasceu peculiar desde sua capa até as ordens das canções. Então, bora lá! Após a turnê do disco Roca Rola, o famigerado álbum de estreia no final de 1975, o baterista John Wint saiu da banda por motivos ainda não revelados nos dias atuais. Podemos dizer que foi a velha desculpa de sempre, que o motivo foi por divergências musicais. No seu lugar entrou Alan Moody, que estava de volta à banda. O mesmo já tinha ingressado no Judas Priest antes mesmo do lançamento do primeiro álbum. Assim, completando mais uma formação do Judas e a eterna dança dos bateristas, que já vou adiantando pra vocês, o banda pra trocar de bateristas. Agora com Rob Halford nos vocais, K.K. Tony e Glenn Tepton nas guitarras e o eterno Ian Hill no baixo. Fora o Alan Moody, que eu acabei de falar que entrou na bateria, o Judas Priest inicia as gravações de seu mais novo álbum, que teve início em dezembro de 1975. As gravações foram feitas no Rockfield Studio, no país de Gales, com os produtores Jeffrey Calvert e Janet Huggies. Dois produtores que já tinham uma experiência com grupos de pop, tendo a missão de superar, em termos de críticas, em vendagens o álbum anterior. E a banda estava tão focada que finalmente gravaram as canções sóbrias, sem o consumir substâncias ilícitas e legais. Também o que era uma grande novidade e um avanço, principalmente se tratando dessa questão e naquela época. Assim como o término das gravações, o disco foi finalizado e mixado no Morgan Studios, em Londres. Um grande destaque para esse álbum vai para a capa, criado pelo design gráfico e desenhista Patrick Wood Frey, que entregou para esse projeto uma das capas mais bonitas do Judas Priest, mas que em um futuro não tão distante seria ofuscada por um estilo de arte mais futurista e com formas geométricas mais retas e sombreadas, tornando essa estética marca registrada do Judas. Mas mesmo assim eu arrisco a dizer que essa capa é a mais bonita de todos os discos que o Judas lançou, porém não é a mais icônica ou lembrada. Bom, mas antes de irmos para o lançamento do álbum em questão, na mesma semana foi lançado o primeiro single de divulgação, que foi a música The Ripper. The Ripper é um rock agitado e com riffs pesados. Apresenta arranjos inspirados no Queen, particularmente nos vocais de abertura em camadas e agudos nas guitarras gêmeas, com um toque clássico. A letra da faixa escrita por Tatum é do ponto de vista do serial killer vitoriano Jack o Estripador. Em 23 de março de 1976 é lançado o segundo álbum do Judas Priest, o Sade Ends of Destiny. O álbum tinha o lado A e o lado B invertidos, de modo que o prelude abre o lado B. Enquanto isso, na capa tem prelude abrindo o primeiro lado, ou seja, na capa estava com as ordens corretas das canções, só que a bolachona foi imprensada de modo errado. O lado B foi o lado B e vice-versa. Então, por conta dessa falha, que não sabemos se foi realmente a gravadora ou a fabricante, enfim, não saberemos quem foi de fato, mas acontece que a faixa que seria a aposta da banda para ser o hit, acabou sendo considerada como a primeira. E a faixa introdutória, apenas um instrumental de dois minutos, ficou no meio do álbum, gerando aquela quebra estranha. E por falar na tal faixa que a banda postou como hit, é a música Victim of Changes. Com quase oito minutos de duração, exibe uma ampla faixa dinâmica de ritmo, textura e humor. Com riffs pesados, uma sessão de balada melódica e solos de guitarras estendidos, uma introdução de guitarra dupla com um som quase clássico, leva ao violento riff principal. A letra fala de uma mulher cuja bebida forte resulta na perda de seu homem para outra mulher. Inspirado na música Black Dog do Led Zeppelin, o riff pesado se alterna com passagens à capela de Rob Halford, quebrando com falsetes gritantes durante o intervalo lento e a conclusão dramática da música. Definitivamente uma das melhores músicas que o Judas Priest já fez. Outro destaque vai para a já mencionada e lançada como single, a The Ripper. Após o lançamento do álbum, outro single foi liberado apenas no Japão, que foi a excelente música The Seaver, destaques para o contrabaixo galopante de I Am Hill. The Seaver é uma música pesada com um riff forte que influenciaria o estilo técnico speed metal. Apresenta solos bem executados em uma pausa pesada, lembrando um pouco o consagrado Black Sabbath. Na real, essa música seria a que encerraria o disco, mas por conta do erro já mencionado, ela é a quarta faixa. Agora, o grande hit do disco e um dos hinos da banda que não foi lançado como single e também essa música foi rejeitada pelo produtor do primeiro álbum do Judas, é a canção Thailand, que dessa vez ela foi retrabalhada, ficou mais pesada e com um solo incrível. Essa que seria a primeira faixa do disco após o prelúdio. Tyrant, em uma tradução livre em Tirano, é uma faixa pesada cheia de muitas partes e mudanças de andamento. Halford disse que Tyrant expressa sua aversão a qualquer forma de controle, o que faz todo sentido. Um destaque que quero listar também é a música Eptaf, uma faixa tranquila com um fundo de piano e vocais em camadas semelhantes ao do Queen. Halford disse que a letra de Eptaf expressa frustração com a falta de lugar para os jovens ou idosos nas cidades modernas. Eptaf é uma música bem tranquila que foge totalmente do estilo que o Judas ficaria famoso, porém é uma ótima canção. Mas para muitos críticos ela só serve de introdução para a música Island of Domination, que encerra o disco com um som pesado muito fodástico. O álbum teve pouco sucesso comercial no início e teve dificuldade em ser notado devido a competição e a grande ascensão do punk rock. Alcançou a posição 48 no Reino Unido e foi premiado em um disco de ouro só no ano de 1989. Sad Wings of Destiny chegou ao mesmo tempo que outros álbuns de metal influentes do final dos anos 70. No mesmo ano, por exemplo, viu o lançamento de Rising de Heath Blackmore e sua banda Raybon e o disco Virgin Killer dos Scorpions. Então, a concorrência era enorme e o Judas Priest, apesar de agora considerado uma banda financeiramente estabelecida, mas ainda não alcançaram o público em geral, mas viu uma evolução do seu som. Apesar de tudo, o álbum Sad Wings of Destiny, mesmo lançando com o lado A sendo o lado B e vice-versa, o que refletiu na ordem das canções e as versões digitais de CD herdaram essa ordem, o disco envelheceu como vinho, numa capa icônica e músicas pontuais que influenciaram bandas futuras geradas na segunda metade da década de 80. Sinceramente, eu recomendo demais a audição desse disco. E esse vídeo é parte de um novo projeto chamado Fragmento Biográfico. Foi a maneira que encontrei para aumentar a frequência do canal e também conseguir fazer as famosas biografias que vocês tanto pedem. A ideia é que quando terminar de contar a história do Judas Priest ou as primeiras partes, é juntar e compilar tudo em um vídeo maior. E já lançamos outros dois vídeos, então fica a recomendação desses vídeos também. O primeiro contamos os primórdios do Judas Priest e o segundo vídeo contamos sobre o disco de estreia. Se gostou desse, creio que vai curtir esses outros dois vídeos. No mais, peço o de sempre para vocês, que é se inscrever no canal caso não é inscrito, ative as notificações, assim você não perderá os próximos vídeos. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Esse gesto simples nos incentiva a continuar com esse projeto, que é espalhar a santa palavra do rock. Eu, Pablo Sato, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e se você não acredita em Deus, mesmo assim te desejo tudo de bom. Falou e até o próximo vídeo. Aplausos 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 Aplausos